Ha-ha! Yey! Beber, beber, banho O banho do cuquim Com a água e o savão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfriar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, beber, banho O banho do cuquim Com a água e o savão Lavar e então sorrir Com a esponja e o savão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfriar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Beber, beber, banho O banho do cuquim Com a água e o savão Lavar e se divertir Uh! Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o savão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh! Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preto e pé Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sopre, que sopre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com o céu brilho e sua paz Com o céu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Brilha, estrelinha A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a Dona Aranha sem medo aprendeu A Dona Aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A Dona Aranha pulou bem no copão A Dona Aranha não desiste não A Dona Aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A Dona Aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sabe já como me chamo Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais e muito originais Sabe já como me chamo Me chamo o Triângulo Gugu E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou um ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou um cabeçudo Olá Quem é você? Não tem lados? Não tem cantos Que estranho E vocês sabem quem eu sou? Então, o diário me deu o anel Está muito claro Eu sou o círculo Ando rodando Porque sou redondo Dá um abraço Dançamos juntos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o círculo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o círculo Juntos dançamos Um elefante Se equilibrava Em cima da teia De uma aranha E como viu Que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia Nem caía Foram chamar Outro elefante Três elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia Não caía Foram chamar Outro elefante Quatro elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia Não caía Foram chamar Outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viam Que a teia Não caía Todos começaram A dançar Budinho, meu budinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A cada uma xarope Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Traz-se um comprimido E chega de perguntas Com quem deu comprimido A cada uma xarope Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói A, 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 a É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Nesse elefante E cheirei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Ha, 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 ha I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O, que já Mais gelada K, 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 K O ala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o N Neste monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O Oceano P de piscina Pra pular, 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 pular Pular, pular, pular Que, 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 quem Quem está no quadriciclo R, 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 Rádio tá que me segue S, 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 S Tem serpente lá na KMS T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o U U neste unicórnio O V de verduras vou comer Rio da Braque é de um aki-toki Deixa eu te ouvir Um xilóxilóxilóxilofone O Ypsilon pode ser de yo-yo também Zzzz de zoológico ABC, eu e você Com o Adel eu tô quem nós vamos aprender Pimpão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Feiteia o cabelo com pente de martim E se dá uns puxões ele reclama Pimpão toma sua sopa e não suje o papador Pois come com cuidado que é feito com amor Pimpão me dá a mão com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão me dá a mão com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Só quis brincar, quis brincar, quis brincar O cooking só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O quentinho, um cordeirinho branco como a neve Tic Tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três Tic Tac fez o ponteiro O caranguejo saiu Tic Tac fez o relógio Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis A baleia subiu A baleia saiu Tic Tac fez o ponteiro Tic Tac fez o ponteiro Quiqui cantava o sapo Quiqui vem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo, Kiki vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda, passou uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo, Kiki vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo, passou um marinheiro dançando com a Cléo Kiki cantava o sapo, Kiki vem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Kiki cantava o sapo Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça, um pouquinho de graça e outra coisinha Ai vamos dançar, ai vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar, querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cléudis, oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléudis, oi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As ratas ou ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Shhh! É o aniversário de alguém muito especial! Vem comigo! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Muitos anos de vida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas coisas Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Para Cléu e do Kukim Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Écmrocco Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Altra vez! Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, suelo e pé Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Que iria estar tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Com a lua Com a lua Com a lua A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A senhora baratinha A baratinha A baratinha E tropeça Ela baixinha a cabeça A baratinha Mais levada Sim Já te pego, baratinha Brincar com você Eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estrava A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As lotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas rodicas Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dançar Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Dançar Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fica o tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru, tchutchuru O nome do Cuquim Seis letras tem C, U, Q, U, I, N Cuquim O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Se eu queria lerê Andar de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fica o tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda E mais! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça E tem a cauda Uh! Uh! Esqueleto, esqueleto Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Uh! Uh! Esqueleto, esqueleto Esqueleto, esqueleto Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Uh! Uh! Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E Zeca é nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E com seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boiaia Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir notar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty Outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty Outra vez Humpty Dumpty Puderam juntar Humpty Dumpty Outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty E dança outra vez Puderam juntar Humpty E dança outra vez Nem os cavalos Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty E dança outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty Outra vez Humpty Dumpty Sem todo muro Humpty Dumpty Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty E dança outra vez E dança outra vez Puderam juntar Humpty E dança outra vez Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Roar, roar 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 Cinco lovinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lovinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cinco lovinhos Cinco lovinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lovinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho Meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho Meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Debaixo de um botão Tão, tão, tão Que o cuquinho Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande não Desse tal ratão Tão, tão, tão Que o cuquinho Chou, chou, chou E estava escondidão Tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão Tão, tão Brincalhão, ião, ião Teve a ideia De fora um ratão Tão, tão, tão Quem impede meiaia Desse pé de meiaia Vive o ratão Tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão Lão, ião, ião Botão, tão Tão, tão Botão, tão Tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão Tão, tão De o cuquinho Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande não Desse tal ratão Tão, tão De o cuquinho Chou, chou, chou E estava escondidão Tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão É Estava o senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Marra, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore E em uma árvore bateu Marra, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marra, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem Tem um gato, miau, 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 miau Sete vidas tem Um gato